Pink Pong Ah! Ladrões! Policial Pink Pong chegou! Qual é o problema? Ladrões vieram aqui! Todo meu dinheiro sumiu! O meu ouro e as pérolas sumiram! Os meus livros sumiram! A minha comida também! E os meus brinquedos! Todos os meus brinquedos sumiram! Tenho certeza que isso foi feito pela Família Tubarão de Ladrões! Família Tubarão de Ladrões? Sim! A Família Tubarão de Ladrões escapou da prisão ontem à noite! Os membros da Família Tubarão de Ladrões são os piores vilões do mar! Devemos capturá-los e colocá-los na prisão! A Família Tubarão de Ladrões é assim! Eles parecem um pouco com a nossa família, não parecem? Nada a ver! As cores são parecidas, mas eles parecem ser muito maus! Você tem razão! E eles têm listras assim! Precisamos lembrar disso para poder encontrá-los! Amigos, por que vocês não capturam a Família Tubarão de Ladrões comigo? Tubarões ladrões maus! Eu não sei onde estão se escondendo, mas vou encontrar vocês! Amigos, vamos procurar a Mamãe Tubarão Ladra primeiro! Lembre-se, ela tem listras rosas e pretas! Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Tubarão ladrão! Capture ela! Ai, Ping Fong! Sou eu, a Mamãe Tubarão! Estou procurando a Mamãe Tubarão Ladra também! Vamos olhar juntos de novo! Era a Mamãe Tubarão verdadeira! Me desculpe! Vamos sentar de novo! Hum... Onde está a Mamãe Tubarão Ladra? Ah! Aqui está ela! Parada aí, Mamãe Tubarão Ladra! Essa não! Eu fui pega! Por favor, me deixem ir! Não farei isso de novo! Vou devolver todo o dinheiro que roubei! Não gosto de ficar na cadeia! Amigos, fiquei sabendo que o Papai Tubarão Ladrão aparece bastante aqui! Vamos dar uma boa olhada juntos! Lembrem-se, ele tem listras azuis e pretas! Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Vou dar uma olhada com o binóculo! Ele está aqui! Hum... Só vejo peixes listrados aqui! E quanto ao outro lado? Baleia, polvo e um golfinho! Também não vejo o Papai Tubarão Ladrão aqui! Eu acho que o Papai Tubarão Ladrão não está aqui! Vamos olhar em outro lugar! Hã? Vocês viram o Papai Tubarão Ladrão? Ah, é mentira! Eu não vejo ele! O quê? Vocês viram o Papai Tubarão Ladrão? Onde? Eu te achei, Papai Tubarão Ladrão! Bom trabalho, amigos! Abra essa porta agora mesmo! Estou cansado de ficar na cadeia! Algo parece estranho! Tenho certeza que tem um tubarão ladrão se escondendo aqui em algum lugar! Vocês não acham, amigos? Vamos procurar pela vovó Tubarão Ladra por aqui! Ela tem listras laranjas e pretas! Ok? Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Eu te achei, listras laranjas e pretas! Roar! Eu pareço um ladrão pra você? Ah, não! Desculpa, tigre! Mais uma vez! Tem uma cauda se movendo ali! Listras laranjas e pretas! Tenho certeza que é a vovó Tubarão Ladra! Eu te achei, vovó Tubarão Ladra! Ah, você me achou! Foi bem fácil dessa vez! Vocês nunca teriam me encontrado se eu tivesse me escondido melhor! Acho que o bebê tubarão ladrão está se escondendo aqui em algum lugar! Vamos achar o bebê tubarão ladrão! Precisamos procurar listras amarelas e pretas! Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Ah, sorvete? Não, eu não quero tomar sorvete! Ah, vocês querem atrair o bebê tubarão ladrão com sorvete? Ok! Boa ideia, amigos! Hum, sorvete delicioso! Eu vou tomar tudo! Ah! Sorvete? Sorvete é o meu! Saiam da minha frente! Te peguei! Ah, essa não! Ah, mamãe! Papai! Muito obrigado, amigos! Capturamos o bebê tubarão ladrão graças a vocês! Ping Pong! Ping Pong! Hã? Ping Pong! Tem coisas estranhas boiando no oceano aqui! Venha dar uma olhada agora! Ok! Vou agora mesmo! Oh! O que é tudo isso? Acho que o vovô tubarão ladrão está se escondendo aqui em algum lugar! Ping Pong, amigos! Por favor, deem uma boa olhada! Ok! Vamos sim! Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Espera! Alguém jogou lixo na praia e acabou chegando aqui! Não deviam jogar lixo em qualquer lugar! Vamos recolher! Eu não acho que... O vovô tubarão ladrão está aqui! Vamos nos mover com cuidado! Vamos capturar quando chegar no três! Um... Um... Dois... Três! Te peguei! O vovô tubarão ladrão foi capturado! Ah! Estou falando! Me deixem em paz! Ah! Ah! Só porque roubei algumas coisas? Nem tinha muita coisa para roubar! Por que estão fazendo isso? Abram essa porta! Nos deixem em paz! Ah! Vocês tentaram levar os nossos bens preciosos! Vocês merecem esse castigo! Sim! Sua família tubarão de ladrões malvada! Vou prendê-los em uma cela mais forte para vocês não escaparem de novo! Obrigado, policial Pinkfong! Sim! Obrigado, Pinkfong! Graças a você, temos todas as nossas coisas de volta! Sem problemas! Eu só estava fazendo o meu trabalho! Hã? O quê? Pinkfong ladrão? Capturem o Pinkfong ladrão! Uau! Eu acabei! Eu fiz um castelo de areia! Ah! Eu estou com muita fome! Eu deveria ir para casa agora! Cheguei! Você se divertiu? Você se divertiu? Sim! Eu fiz um castelo de areia em um túnel! Uau! São os meus favoritos biscoitos de peixe! Eu vou experimentar! Espera, bebê tubarão! Lave as mãos antes de comer! As suas mãos estão cheias de germes! Mas eu não quero! Mas eu não quero! Eu quero comer! Só um, por favor! Vamos! Eu vou com você! Não! Eu não quero lavar as mãos! Bebê tubarão, onde está você? Tenho certeza que vi você entrar aqui! Você já viu um tubarão de calda amarela? Você já viu um tubarão de calda amarela? Esse é o bebê tubarão? Oh! É a pasta de dentes! Hmm... O bebê tubarão se escondeu aqui? Oh! É um secador de cabelo que solta ar! Oh! Para onde o bebê tubarão foi? Te achei, bebê tubarão! Hmm... Eu não quero lavar as mãos! Bebê tubarão, Se você não lavar as mãos, os germes maus podem entrar no seu corpo e te deixar doente! Vamos cantar juntos e nos divertir enquanto lavamos as mãos! Lave as mãos! Durududuru! Com sabão! Durududuru! Bem limpinhas! Durududuru! Lave as mãos! Uau! Mamãe, isso é divertido! E as minhas mãos estão limpas agora! Viu? Não é bom quando as suas mãos estão limpas? Oh! Bebê tubarão! Acho que você precisa lavar o rosto também! Lavar o rosto? Não! Eu não quero lavar o rosto! Oh! Bebê tubarão! Bebê tubarão, você pode sair por um segundo? Hã? Ele deve estar por aqui! Você já viu um tubarão de cauda amarela? Você já viu um tubarão de cauda amarela? Consigo achar o bebê tubarão facilmente! Aí está você! Ah! Era um pato amarelo! Eu te achei! Meu bebê tubarão! Pai, eu não quero lavar o rosto! Mas é tão refrescante lavar o rosto! Eu te ajudo! Pai, eu não quero lavar o rosto! Por que você não toma banho para ficar mais limpo? Você está com muita sujeira no corpo também! Eu não gosto de tomar banho! Minha nossa! Desculpa, vovô! Foi sem querer! Bebê tubarão, você está com bastante sujeira no corpo! Assim que você entrou, a água ficou turva! Por que você não lava o corpo com sabão? Ah, eu não gosto de tomar banho! Bebê tubarão, me siga! Uau! Aonde estamos? Bom, estamos na banheira! Ah! Aqui está a esponja que perdi! Bebê tubarão, vamos lavar com sabão aqui! Tomar banho Com sabão Tudo limpinho Tomar banho Bebê tubarão, você está muito mais limpo! É, me sinto renovado! Foi divertido! Essa não! Bebê tubarão, acho que você precisa escovar os dentes! Vamos nadar para lá! Vovó! Oh, o bebê tubarão está aqui! Hã? Para onde a vovó tubarão foi? Vamos procurar a vovó tubarão juntos! Você já viu um tubarão de cauda laranja? Você já viu um tubarão de cauda laranja? Eu estou aqui! Hã? Onde? Eu não te vejo! Estou aqui! Ho, 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 ho! Vovó, onde você estava? Querida, que roupa é essa? Eu virei a fada do dente! Eu virei a fada do dente! O que vocês acham? Bebê tubarão, você veio para escovar os dentes? Vovó, eu preciso mesmo escovar os dentes? É claro, bebê tubarão, olha aqui! Use a escova para escovar, escovar, escovar os dentes e se livrar dos germes! Então, nossos dentes ficarão mais fortes e bonitos! Você entende? Que tal escovarmos os nossos dentes juntos? Escove os dentes! Com uma escova, 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 escova os dentes! Uau! Uau! Bebê tubarão, você está tão limpo! Sério? Ah, é tão refrescante! Lague as mãos, com sabão, bem limpinhas! Lague as mãos, lave o rosto, com sabão, bem limpinho! Lague o rosto, vamos tomar banho! Com sabão, bem limpinho, vamos tomar banho! Escove os dentes, com a escova, 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 escova! Escove os dentes! Uau! Estou tão brilhante e limpo! Bebê tubarão, você está bem limpinho! Você pode comer biscoitos, agora que suas mãos estão limpas! Eba! Eu vou comer um biscoito delicioso e escovar os dentes de novo depois! Que sujeira! É hora do banho! Mane o corpo, molhe o cabelo! Chua! Chua! É tão bom! Lave o corpo, lave o cabelo! Bolha! Bolha! É tão bom! Olha! Eu tenho barba! Enxague o corpo, enxague o cabelo! Chua! Chua! É tão bom! Um, molhar! Molha, molha, molha! Dois, lavar! Lava, lava, lava! Três, enxaguar! Enxague, enxague, enxague! Achim! Não esqueça de enxaguar o rosto! Banho, banho, é tão bom! Banho, 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 banho! Ele vai brincar com a família do bebê tubarão! O bebê tubarão! O bebê tubarão mergulha até o fundo do mar! A família tubarão não está em casa! Hã? Onde eles estão? Bebê tubarão, cadê você? Pra onde eles foram? Ah, o bebê tubarão deixou um recado pra Pinkfong. Pinkfong, estamos brincando de esconde-esconde. Venha nos achar. Vamos procurar a família tubarão juntos. Vamos achar o papai tubarão. Você já viu um tubarão de cauda azul? Você já viu um tubarão de cauda azul? Ah, ali está ele. Não, eu sou um leão marinho. Quer ouvir eu tocar violino? Hum, será que é o papai tubarão? Oi, Pinkfong. Você quer brincar comigo? Era um golfinho. Vamos procurar o papai tubarão de novo. Ah, acho que encontrei o papai tubarão. Isso mesmo. Sou eu, o papai tubarão. Papai tubarão de... Tubarão. Vamos procurar a mamãe tubarão. Você já viu um tubarão de cauda rosa? Você já viu um tubarão de cauda rosa? Ah, Pinkfong. Seria melhor se você fosse um príncipe. Opa, desculpa, sereia. Vamos procurar a mamãe tubarão de novo. E você é... Muito bem, Pinkfong. Você me achou. Mamãe tubarão, dudududududududubarão. Tem mais uma cauda rosa. Quem será? Ei, eu podia ter te enganado, Pinkfong. Era você, Estrela do Mar. Você não me enganou. Vamos procurar a vovó tubarão agora. Você já viu um tubarão de cauda laranja? Você já viu um tubarão de cauda laranja? Existem dois tipos de cauda. Uma é uma cauda dupla. E a outra é uma cauda tripla. Qual dessas é a cauda da vovó tubarão? Ah, a cauda da vovó tubarão é essa. Você me achou, Pinkfong. Muito bem. Vovó tubarão, dududududududubarão. Então, de quem é essa cauda? É minha. Eu sou o Agostinho. Agora vamos procurar o vovó tubarão. Você já viu um tubarão de cauda verde? Você já viu um tubarão de cauda verde? Ah, ali está o vovó tubarão. Como você ousa me tocar, eu vou te envenenar. Minha nossa, a água-viva vai me envenenar. O que eu faço? Ei, o que você está fazendo aqui? Na, na, nada. Uau, ainda bem que o vovó tubarão nos ajudou. Obrigado, vovó tubarão. Não foi nada. Só fiz o que era certo. Vovó tubarão, dudududududududubarão. E agora, temos que encontrar o bebê tubarão. Você já viu um tubarão de cauda amarela? Você já viu um tubarão de cauda amarela? Você está aí? Hum, não tem ninguém aqui. E que tal por aqui? Também não tem ninguém. Bebê tubarão, cadê você? Ou talvez aqui? Ahá! Achei você! Sabe, eu podia ter me escondido melhor. Bebê tubarão, mamãe tubarão, vovó tubarão, papai tubarão e vovô tubarão. Nós achamos todo mundo da família tubarão. Muito bem, Pinfon. Agora vamos começar a festa. Hoje, Pinfon vai levar biscoitos deliciosos para a família tubarão. Pinfon mergulha até o fundo do mar. A família tubarão não está em lugar nenhum. Cadê todo mundo? Desculpe o atraso, Pinfon. O problema é que a mamãe tubarão, o papai tubarão e o bebê tubarão ainda estão no banheiro. Eles estão presos no banheiro porque não tem papel higiênico. Pinfon, pode levar papel higiênico para eles? Amigos, podem ajudar Pinfon a levar alguns rolos de papel higiênico? Vamos procurar a mamãe tubarão juntos. Você já viu um tubarão de cauda rosa? Você já viu um tubarão de cauda rosa? Uma cauda rosa. Será que é a mamãe tubarão? Bigfong, amigos, oi! Estão na fila para usar o banheiro? Podem ir primeiro se estiverem apertados. Ah, é a sereia. Não, tudo bem. Obrigado. Hã? Acho que ouvi um pum vindo por aqui. De quem pode ser? Se quiser usar o banheiro, vai ter que esperar um pouco. Ai, que fedor! Tudo bem, tartaruga. Hum, será que é essa a mamãe tubarão? Isso mesmo! Sou eu, a mamãe tubarão. Amigos, podem me dar o papel higiênico rosa? Ufa! Obrigada, amigos. Graças a vocês, eu estou bem limpinha depois de usar o banheiro. Muito bem, amigos. Mas, mamãe tubarão, você não está esquecendo uma coisa? Você precisa lavar as mãos, mamãe tubarão. Bem limpinho, du-du-du-du-du, lave as mãos. Uau! Vamos procurar o papai tubarão agora. Você já viu um tubarão de cauda azul? Você já viu um tubarão de cauda azul? Eu achei uma cauda azul. É o papai tubarão, não é? Eu não sou o papai tubarão. Eu sou a mamãe baleia azul. Ah, desculpa, mamãe baleia. Tem duas caudas azuis. Qual dessas é a do papai tubarão? Essa? Vamos chamar o papai tubarão juntos. Papai tubarão, você está aí? Isso mesmo, amigos. Agora, podem me dar o papel higiênico azul. Não esqueça de lavar as mãos, papai tubarão. Não esqueça de lavar as mãos, papai tubarão. Bem limpinho, du-du-du-du-du, lave as mãos. Por último, vamos procurar o bebê tubarão. Você já viu um tubarão de cauda amarela? Você já viu um tubarão de cauda amarela? Ah, é claro que o Brooklyn está aqui. Quack, quack, Pinkfong, a minha barriga está doendo. Ui, conversamos depois. Quack, quack. Hum, cadê o bebê tubarão? Um desses dois tem que ser o bebê tubarão. O bebê tubarão tem dentes afiados. Amigos, qual desses é o bebê tubarão? Achamos o bebê tubarão. Vocês me acharam, amigos. Obrigado. Eu sou um golfinho amarelo. Amigos, podem me dar o papel higiênico amarelo? Graças a vocês, amigos. Eu estou bem limpinho. Vamos pra casa agora. Você precisa lavar as mãos, bebê tubarão. Bem limpinho, juru-juru-juru, lave as mãos. Uau! Mamãe tubarão, papai tubarão e bebê tubarão. Todos lavaram as mãos. Uau! Que limpinhos! Pinkfong, amigos. Graças a vocês, conseguimos sair do banheiro. Obrigado, Pinkfong. Obrigado, amigos. Quando precisar usar o banheiro, não se segure. Vamos comer biscoitos deliciosos agora? Pinkfong não parece muito bem. O que foi, Pinkfong? O bebê tubarão está nadando pelo mar. O que o bebê tubarão deveria fazer hoje? Hã? O que é isso? Hã? Para onde está indo? Bebê tubarão, você está bem? Amigos, vamos seguir juntos. Uau! Isso parece interessante. Eu nunca vi isso antes. O que pode ser? O bebê tubarão tem manchas pretas como uma guepardo. Você está ótimo! Guepardo, tubarão, duru-duru-guepardo, tubarão, duru-duru-guepardo, tubarão, duru-duru-guepardo, tubarão. Guepardos são mais rápidas do que leões e tigres. Guepardos são mais rápidos. Uau! É muito rápido! Eu nem consigo ver! Guepardos são animais muito legais! Que animal vamos virar agora? Uau! Dessa vez, o bebê tubarão tem listras pretas e brancas como uma zebra. Zebra, tubarão, duru-duru-zebra, tubarão, duru-duru-zebra, tubarão, duru-duru-zebra, tubarão, duru-duru-zebra-tubarão. Oi, zebra! Prazer em conhecê-la! Você já viu uma zebra-tubarão antes? Ah! Assustamos a zebra! Desculpa! Ahn? Essa estampa é de quem? Uau! O bebê tubarão tem pintas marrons como uma girafa! Girafa, tubarão, duru-duru-cirafa, tubarão, duru-duru- girafa, tubarão, duru-duru-girafa, tubarão. Girafas têm pescoços bem compridos Pra que elas alcancem comida lá no alto Isso mesmo, bebê tubarão Você não tem um pescoço longo Mas você é um ótimo caçador Porque nada bem O que pode ter na última caixa? Uau! O bebê tubarão está com penas elegantes de pavão Pavão, tubarão, duru-duru Pavão, tubarão, duru-duru Pavão, tubarão, duru-duru Pavão, tubarão Uau! Parece que tem um leque colorido na cauda do bebê tubarão Tubarão! Que lindo! Guepardo, tubarão, duru-duru-zebra Tubarão, duru-duru-jirafa Tubarão, duru-duru-pavão Transformar em estampas de animais foi muito legal! No que vamos nos transformar da próxima vez? Mal posso esperar! Até a próxima! Tchau! Oi, amigos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente Esse é o Hospital Bebê Tubarão Me pergunto quem virá para o hospital hoje? Hã? Ah! Acho que alguns amigos doentinhos chegaram Essa não! Todos parecem muito doentes! Devemos tratá-los rapidamente! Então sigam-me, pessoal! Ah! Primeira paciente! Mamãe tubarão, entre, por favor! Onde está doendo? O que te traz aqui? Eu queimei a mão com água quente Au! Quente! Você se queimou com água quente Ai, au! Ai, au! Está doendo muito! A barbatana está ficando mais inchada Enfermeiro, por favor, prepare-se para o tratamento Amigos, vamos trabalhar juntos para ajudar a mamãe a se sentir melhor Mamãe tubarão, está doendo muito Vamos cuidar de você para que se sinta melhor Primeiro vamos resfriá-la colocando-o debaixo de água corrente Tem dois chuveirinhos Qual deles devemos usar? O primeiro? O segundo? Certo! Vamos tentar com o segundo Por que a água não está saindo? Ai, minha nossa! Isso me assustou! Ah! Era uma cobra horripilante! Desculpa, mamãe tubarão Vou cuidar de você do jeito certo Ufa! Que alívio! A barbatana da mamãe tubarão parou de inchar Agora vamos passar pomada na bolha Ai! Essa não! Está doendo muito! Aguenta firme! Uau! A bolha diminuiu! Para terminar, vamos enfaixar a ferida para ela não piorar Amigos, que cor vocês gostam? Laranja? Certo! Pronto! Mamãe tubarão, você foi corajosa! Não vai doer mais! Mamãe tubarão, juru-juru-juru Não vai mais, juru-juru-juru Sentir dor, juru-juru Tratamento finalizado! Doutor, enfermeiro e amigos Muito obrigada! Estou feliz que você melhorou Tenha cuidado com a água quente para não se ferir de novo Segundo paciente, Pinkfong Entre, por favor Onde está doendo? O que te traz aqui? Eu tropecei nos brinquedos e caí Ai! Parece que você está com um corte no joelho Ai, ai, arde! Está doendo muito Amigos, vamos cuidar do Pinkfong rápido Para que a ferida não piore Aguenta aí, Pinkfong Vou te ajudar a se sentir melhor Amigos, vamos limpar a sujeira ao redor da ferida primeiro Ai, isso arde! Tudo limpo Ah, você se saiu muito bem Vamos passar um pouco de pomada Uhul! A ferida está quase curada Para terminar, que tal colocarmos um curativo bonito? Pinkfong, qual curativo você vai querer? Ah... Ah, eu quero um curativo de dinossauro Uau! Pinkfong está recuperado! Pinkfong, duro, 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 você está duro, 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 recuperado Duro, 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 tratamento finalizado! Obrigado, amigos Agora posso me divertir Estamos felizes que o Pinkfong está melhor Terceiro paciente, papai tubarão Entre, por favor Onde está doendo? O que te traz aqui? Tosse, tosse, Sniff Meu nariz está escorrendo Que frio Acho que você está resfriado Treme, treme, frio, frio Amigos, vamos começar o tratamento Para que o papai tubarão se sinta melhor Vamos usar um termômetro Para ver a temperatura primeiro Essa não, você está com febre alta Vamos abaixar a temperatura do papai tubarão rápido Ah, vamos nos livrar da meleca amarela agora Ah, monstros de meleca pegajosa Vamos nos livrar dos monstros de meleca depressa Uau, todos os monstros se foram Enfermeiro, você é o melhor Papai tubarão, você está bem? Amigos, vamos cuidar da garganta inchada do papai tubarão Essa não, são vírus maus Vamos derrotar os vírus maus aplicando remédio Uhul, os vírus se foram Para terminar, você vai tomar uma injeção e o seu tratamento acabou Enfermeiro, por favor, prepare a injeção Espera, acho que já me sinto melhor Não se preocupe, papai tubarão O nosso enfermeiro vai fazer a injeção não doer É só uma picadinha Picadinha Uau, já acabou Não doeu nem um pouquinho? Tratamento finalizado Me sinto melhor agora que o resfriado passou Estou feliz que todos melhoraram Obrigado, doutor e enfermeiro Amigos, muito obrigado por cuidar dos pacientes comigo hoje Vamos cuidar dos nossos amigos doentes juntos na próxima Tchau Oi, amigos, bom dia Bom dia, bebê tubarão Ah, amigos, tenho um problema Vocês podem me ajudar? Ah, algo deve ter acontecido com o bebê tubarão Vamos ajudar o bebê tubarão juntos? Ah, a família tubarão não parece muito feliz Qual é o problema? Amigos, qual dessas cores vocês acham que é a melhor? Sem dúvida, rosa é a melhor Viram? Não concordam? Ah, o mar ficou rosa Viram? O mar fica muito melhor rosa Nem pensar Azul é melhor O mar sempre foi azul E fica melhor desse jeito O mar está azul dessa vez Mar azul Duru-duru-duru Mar azul Duru-duru-duru Mar azul Duru-duru-duru Mar azul Hum, não, não O mar laranja é o mais bonito Esperem só para ver como o laranja é incrível Amigos, olhem O mar ficou laranja Mar laranja Duru-duru-duru Mar laranja Duru-duru-duru Mar laranja Duru-duru-duru Mar laranja Não importa o que dizem Verde é melhor Eu acho que vocês estão enganados Nada se compara ao verde O mar ficou verde Assim como o vovô tubarão Mar verde Duru-duru-duru Mar verde Duru-duru-duru Mar verde Duru-duru-duru Mar verde Espera! Rosa é a mais bonita Azul é a melhor cor Hum, laranja é a melhor Hum, vamos decidir a melhor cor De uma vez por todas Essa não Parece que a família tubarão está tendo uma discussão Hum, o mar está mudando para várias cores Estrela do mar, polvo, todos eles mudaram de cor também O mar está ficando com uma cor estranha Hum, ah não Um peixinho está chorando O que foi, peixinho? Ah, você quer voltar para a sua cor original Me desculpe, peixinho roxo Só pensamos nas nossas próprias cores Mas parece que o roxo realmente fica melhor em você Uau! A família tubarão está limpando o mar O mar é mais bonito do jeitinho que ele é Assim como todas as cores da família tubarão A família tubarão parece ótima com todos nadando juntos Vocês já fizeram as pazes agora, certo? Obrigada por deixarem o mar limpo outra vez Até a próxima! Tchau, amigos! Oi, amigos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente Esse é o Hospital Bebê Tubarão Ah, acho que alguns amigos doentinhos chegaram Doutor, nos ajude, por favor! Amigos, vamos começar o tratamento logo Primeira paciente, vovó tubarão Entre, por favor Onde está doendo o que te traz aqui? Acho que comi muitos pães de coxa Sua barriga dói por ter comido muito Ai, 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 minha barriga dói Não se preocupe, vou te ajudar a se sentir melhor Amigos, estão prontos! Vamos ajudar a vovó tubarão a se sentir melhor juntos! Ah, minha barriga! Aguenta firme, vovó tubarão! Vamos cuidar de você para que se sinta melhor! Vamos dar uma olhada na barriga Onde está o meu estetoscópio? Vamos ver... O coração Está bem Essa não Ouça os sons de trovão na barriga Sem escolha Enfermeiro, prepare a injeção, por favor Injeção? Minha nossa! Não se preocupe, nem vai doer Vai ser rápido Um, dois, três Minha nossa! Me desculpe! Não se preocupe Para terminar, vou te dar um remédio Enfermeiro Prepare o remédio em pó, por favor Vamos abrir o pacote Misture cuidadosamente na água e... Uau! Remédio finalizado! Amigos, apenas tomem os remédios que o seu médico te der E só tomem a quantidade receitada Prometam! Agora, tome, vovó tubarão! Ah, que amargo! A minha barriga está melhor! Aham! Vovó tubarão! A sua barriga está melhor! Tudo digerido! Ah, me sinto bem melhor! Muito obrigada! Estou aliviada! Fico feliz! Mastigue bem e coma devagar de agora em diante! Agora, próximo paciente! Onde está doendo? O que te traz aqui? Ai, ai, ai! Minha garganta dói! Hum, 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 hum! Ha, ha, ha! Você está com alguns espinhos na garganta! Ai, au, ai, au! Isso dói muito! Ah, vamos tirar os espinhos rapidamente! Vamos procurar os espinhos com uma lanterna e retirá-los com pinças! Estou pronto! Vovó tubarão, diga a... por favor! Aaaaaaah! Amigos, vamos tirar logo os espinhos que estão incomodando o vovô tubarão! Amigos, vamos tirar logo o vovô tubarão! Vamos passar uma pomada! Devagar... E com cuidado! Pronto! Uhul! Tratamento finalizado! Vovô tubarão, duru, 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 os espinhos, duru, 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 na garganta, duru, 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 foram removidos! Ahem! Não está doendo mais! Que bom que você veio para o hospital! Poderia ter tido algum problema se você deixasse os espinhos por muito tempo! Ho, 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 ho! Muito obrigado! Terceiro paciente, tubarão martelo, entre, por favor! Onde está doendo? O que te traz aqui? Au, au, au! Eu bati a cabeça! É uma concha! Você está com um inchaço na cabeça! Ai, au, ai, au! Está doendo muito! Ah! Meu rosto! Essa não! Está tudo bem! Amigos, vamos nos livrar do inchaço do tubarão martelo! Primeiro, vamos colocar uma compressa de gelo! Vou preparar a compressa para você! Tem duas compressas de gelo! Qual delas vocês acham que devemos usar? Vamos usar a compressa vermelha com a estampa bonita! Aqui! Ai, está quente! Opa! É uma compressa quente! Eu sinto muito! Vou trocar por uma compressa de gelo! Vai estar gelado! Ah, que gelado! Aguenta firme aí! O inchaço está diminuindo! Certo! Vamos colocar pomada agora! Vamos passar muita pomada no cotonete! E agora, colocar a pomada no inchaço cuidadosamente! Ai! Ai! Você foi muito corajoso! Vou colocar um curativo agora! Amigos, que desenho vamos usar? Ou com desenho de estrela? Tudo bem! Aqui! Como se sente? Acho que já me sinto melhor! Tubarão matrelo! Duru-du-du-du-du-du-du-du! Você está... Duru-du-du-du-du-du-du-du! Bem melhor! Duru-du-du-du-du-du-du-du! Tratamento finalizado! Doutor, enfermeiro Obrigado pelo tratamento indolor Cheguem bem em casa, pessoal E fiquem saudáveis Muito obrigado Amigos, vamos fazer os tratamentos juntos na próxima Tudo bem? Tchau Oi, amigos Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente Este é o Hospital Bebê Tubarão Vamos trabalhar juntos para ajudar alguns amigos doentes melhorarem Me pergunto quem veio para o hospital hoje São os amigos predadores Estou com medo, mas todos eles parecem precisar de ajuda Pessoal, por favor, entrem no hospital Primeiro paciente Leão, entre, por favor Onde está doendo? O que te traz aqui? Eu briguei com o tigre e me machuquei Você está com uma ferida na cabeça Ai, 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 pulsa, pulsa Isso dói muito Eu vou fazer você melhorar rapidinho Amigos, vocês vão ajudar eu e o enfermeiro de novo hoje? O que? Meus incríveis rosto e juba estão uma bagunça Ah, você vai melhorar assim que cuidarmos da ferida Vamos limpar seu rosto primeiro Certo, o seu rosto está limpinho Isso, que rosto bonitão Vamos dar uma olhada nas feridas Ah, onde está a lupa e a pomada? São essas? Hum, que delícia Ah, não era uma lupa Era um lanche Ah, tem muitos germes Ai, 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 ai Você foi muito bem Está quase recuperado agora Precisamos colocar um curativo para prevenir que os germes voltem Certo, você não vai sentir mais dor O leão Duru, 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 agora está Duru, duru, duru Recuperado Duru, duru, duru Tratamento finalizado Uhul Obrigado por cuidarem de mim Agora eu vou me divertir Fico feliz que você melhorou De agora em diante não brigue com seus amigos Vocês precisam se dar bem Onde está doendo o que te traz aqui? Machuquei a cauda enquanto pescava A sua cauda foi mortida por piranhas Ai, au, ai, au Está doendo muito Oh, parece estar doendo muito Nós vamos te ajudar a melhorar Primeiro precisamos tirar as piranhas assustadoras Como vamos fazer isso? Ah, ah, está doendo muito Aguenta firme O enfermeiro vai cuidar de você logo Um Dois Três Pronto Muito bem, amigos Retiramos todas as piranhas Vamos passar remédio na ferida Para tirarmos os germes Hã? Tem dois remédios que podemos usar Qual devemos escolher? Certo Vamos escolher o segundo tubo O que é isso? Por favor, cuide logo de mim Essa não Isso não era remédio Era tinta Desculpe, eu já vou passar o remédio Ai, au, au, au Está ardendo, né? Logo vai passar Só precisamos enfaixar a ferida com ataduras para não piorar A atadura de qual cor devemos usar? Tudo bem, vamos usar a roxa Uau, amigos Graças a vocês o Jaguar melhorou Jaguar Você está Bem melhor Tratamento finalizado Minha cauda maravilhosa voltou Doutor, enfermeiro e amigos Muito obrigado mesmo Onde está doendo O que te traz aqui? Estou com uma ferida na sola do pé Tem uma farpa na sola do seu pé Ai, au, ai, au Está doendo muito Deve estar doendo muito Vamos cuidar agora de você Temos que tirar a farpa primeiro Amigos, vamos retirar lentamente e com cuidado A farpa está bem profunda Ai, só mais um pouquinho, amigos Isso aí, foi ótimo Ai, dói muito Ela foi retirada Deve ter doido muito, mas você foi bem Agora vamos passar um remédio Nos livramos de todos os germes Enfermeiro, você é incrível Com o remédio, sua ferida vai sarar rapidinho Estamos quase terminando Só precisamos colocar umas ataduras O seu tratamento terminou Você vai ficar bem Que alívio O urso está rindo de novo Tratamento finalizado Cuidado quando for andar na rua Não esqueça de checar as ruas Pessoal, vocês precisam ficar saudáveis e fortes Muito obrigado, doutor e enfermeiro Graças a vocês, conseguimos tratar nossos amigos doentes Vamos ajudá-los juntos na próxima Tchau Oi, gente Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever Inscreva-se Procure por Pinkfong no Youtube No Youtube No Youtube